Eu tenho a Tena Joy, tô aqui de novo com vocês Fazendo meia horinha de live, cantando ao vivo Nós, cantoras trans e dependentes E é isso aí, né gente? Hoje nós estamos fazendo isso por essa causa Que nós estamos de quarentena, né? Todas lutando uma guerra contra esse vírus Contra a nossa saúde pública E desde já, eu quero agradecer a todos os fãs As pessoas queridas da noite Que gostam do meu trabalho Entendeu? Por estarem me assistindo E é isso aí, gente Vamos cantar, agora eu vou cantar pra vocês No musical de Houston E Let's Girls, o musical Eu amo essa música da Whitney Vocês vão amar com certeza que vocês conhecem Why does it hurt so bad? Why do I feel so sad? I thought I was over you But I keep crying when I don't love you So why does it hurt so bad? I thought I have let you hurt so bad? I thought I have let you hurt so bad, so why does it hurt me so? I think I have let you hurt so bad? I have let you hurt so bad, so why does it hurt me so bad? I was so sad, so why do I feel so bad? Have I had much drama since the day that you speak, boy My heart's never been more days And when I think of all the things you put me through Living you has been the best thing for me So why does it hurt so bad? Why do I feel so sad? I thought I was over you But I keep crying when I don't love you So why does it hurt so bad? Baby, I thought I have let you go So why does it hurt me so? I gotta get you out of my hand Boy, you hurt me so bad Yeah, you did hurt me so Did you now that you hurt me? Oh, so bad Oh, never again That's what I say to myself I'll never wanna feel your kind of pain again No, hey Just when I think it's over Or just when I think it's true See, I found myself from back in love with you So why does it hurt so bad? Oh, baby Why do I feel so sad? I thought, I thought, I thought I was over you I keep crying when I don't love you Oh, when I really don't love you Boy, oh, no Oh, no Oh, no Oh, no You hurt so bad For tell me For I could let you go I really hurt you so much Gotta get you out of my hand Boy, you hurt me so bad Yeah, you did hurt me so Hurt so Hurt so So you did You make me wanna You make me wanna Shushu Hurt me so Gotta show now Hey Hurt me so Yeah, you did Hey Oh You hurt me so Bad Oh Bad How about that? E é isso aí, gente Estamos aqui fazendo nossa transmissão ao vivo Cantando algumas músicas pra tentar animar um pouco esse mundo que tá tão desanimado Na nossa quarentena e desde já eu quero agradecer as pessoas que gostam de mim, meus fãs, minhas amigas do Facebook e das redes sociais Um grande beijo e vamos ficar em casa guardados, gente, pra ajudar a conter essa epidemia do caralho triste desse mundo Coronavírus, você não é mais forte do que a gente Vou cantar mais uma música da Whitney pra vocês É isso aí E depois eu vou cantando uma brasileira, porque eu também canto música brasileira, meu amor, não tem babado Eu canto o que eu gosto, mas eu gosto mais de cantar clássicos Que é o mesmo estilo de música de show que eu faço Talvez porque eu já canto desde criança Nunca na noite, né? Mas agora eu tô começando a cantar No Let's Girls, o musical Ai, deu só essa aqui, gente A música Que a gente coloca uma coisa e não vem que a gente coloca Pronto, agora foi Adoro essa música Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby See my life Take me for what I am Cause I'll never change All my colors For you Take my love I'll never ask For too much Just all that you are And everything that you do I don't really need to look Very much further I don't wanna have to go Where you don't follow I won't hold it back Again Be special inside I can't run from myself But there's nowhere to hurt Oh, don't make me close One more door I don't wanna hurt Anymore Stay in my arms If you dare Almost I imagine You dare Don't walk away from me I have nothing I have nothing Nothing If I don't Have you 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 see through Right through the heart of me As you As you break down my walls 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 With the strength of your love I'll never know Love like I knew With you Will a memory survive One I can't hold on to Cause I don't really need to look Very much further I don't wanna have to go Where you don't follow I'll hold it back again This passion inside I can't run from myself There's nowhere to hurt Your love I'll remember Forever Oh, don't make me close One more door I don't wanna hurt Anymore Stay in my arms If you dare Almost I imagine You dare Don't close One more door I don't wanna hurt Anymore Stay in my arms If you dare Almost I imagine You dare Don't walk away from me Don't walk away from me Don't you dare Walk away from me I have nothing 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 If I don't have you If I don't have you Oh, have you Gente, eu amo Whitney Houston Vamos espantar esses males desse mundo, desse coronavírus do caralho E é isso aí Vou cantar agora mais uma pra vocês Que vocês vão amar Que é de um cantor maravilhoso também que eu adoro David Bow Ai Gente, eu espero do fundo do meu coração, gente Que a gente vença, ultrapasse essa epidemia, essa coisa ruim no mundo Que a gente consiga sair logo disso Vai aí um padrãozinho positivo, vibratório meu pra ajudar, vamos Coronavírus, você não tem força Tamo de quarentena cantando Quem canta seus males espanta Les Gels, o musical Eu, a Tena Joy, tô aqui Gostaria de agradecer a todos vocês que estão me assistindo E esse é um protesto também, essa música pra mim Gostaria de agradecer a todos vocês que estão me assistindo Gostaria de agradecer a todos vocês que estão me assistindo Gostaria de agradecer a todos vocês que estão me assistindo Gostaria de agradecer Gostaria de agradecer a todos vocês que estão me assistindo Gostaria de agradecer a todos vocês que estão me assistindo Gostaria de agradecer a todos vocês que estão me assistindo Gostaria de agradecer a todos vocês que estão me assistindo Obrigado.